Salve, salve amigos da WBO TV, aqui quem vos fala WBO hoje com a camisa de Petrópolis, cara, aquele abraço aí pra galera de Petrópolis, a cidade imperial, se você não conhece Petrópolis, vá conhecer Petrópolis, fica mais ou menos uns 70km aqui do Rio de Janeiro, pertinho aí, vale a pena visitar e até você que vier de outros estados, desce aqui no Galeão, pega um Uber, 75km, não precisa nem de carro pra estar em Petrópolis, fica ali hospedado pelo centro histórico e ali você vai conhecer muitas coisas, beleza? Ou espera um pouquinho a quarentena acabar, conhecer tudo de Petrópolis, mas enquanto isso, na sala de justiça, olha aqui cara, estou organizando aqui o caos, como vocês sabem, aqui cara, é que nem a guerra infinita, é arrumação infinita, cara, tentando organizar aqui ainda, beleza? Mas já está no ritmo. Aqui eu comprei esses baúzinhos aqui pra colocar algumas coisas, aqui eu estou colocando fonte de videogame e os cabos e aqui é só controle de videogame. Nessa bancada aqui, eu quero até dicas de vocês aí, beleza? Vocês me dão dicas aí que abrem até a minha mente. Olha, eu coloquei um LED lá em cima, deixa eu desligar aqui minha luz. Eu coloquei um LED lá em cima, cara, mas só dá pra ver quando desliga a luz, olha. Olha, ficou top, ali é um LEDzinho, né? Ficou massa. Então assim, desse lado aqui vai ser onde eu vou fazer os vídeos pra vocês de TVs, né? De TVs, TV Box, essas coisas. Desse lado aqui, eu vou tentar montar o escritório aqui, né? Eu vou tentar continuar onde eu estava, o escritório onde eu vou fazer os estudos, né? Estudar pra fazer vídeos, essas coisas. Aqui em cima eu coloquei só as miniaturas, ó. Aquelas miniaturas de ferrozinho. Top, né? Show. Olha aí. Beleza, tem muita coisa aqui. Show de bola. Aí, o que que eu vou fazer? E meus videogames ainda estão espalhados por todos os cantos que eu estou organizando. Como vocês sabem, eu sou viciado aqui em games retro, games antigos. Play 1, Play 2, Mega, Master, Nintendo 64. Tem umas miniaturas ali que eu já mostrei pra vocês. TVs antigas e tal. Meus jogos ali. Aí tem aqui também nas gavetas, depois eu mostro pra vocês, caso vocês queiram. Tem mais controles, aqui são cartuchos. E aqui, cara, que eu estou organizando aqui ainda, agora não é mais a sala de justiça, não. É casa de justiça. Aqui ainda está o caos, como vocês podem perceber, né? Está o caos, estou organizando. Aqui vai ficar a sala onde eu vou fazer vídeos de games retro, né? Olha, tem o meu Nintendinho aqui, 8-bits. Essa televisãozinha. Nintendo 64. Meu Playstation 1, FET, né? Chegou hoje. E meu Master System 2. Vou testar a pistola e tal, tudo bonitinho. Aqui eu já fiz até mais ou menos um cenário, né? As guitarras do Guitar Hero. Aqui é a placa do meu fliperama, de um dos lados, que eu estou tentando organizar. Não sei se vocês viram ainda, mas eu estou tentando arrumar. Esse meu computador aqui antigo, eu vou botar pra funcionar, instalar nele aí o Windows... Vou tentar instalar nele aí o Windows XP, né? Pra deixar rodando. E ele tem até leitor de disquete antigão, vou deixar rodando. Beleza? Aqui vai ser outro ambiente, aqui a gente vai organizar outro ambiente aqui ainda. Quando eu eliminar todas as caixas, né? A gente vai vendo. Aqui eu pretendo colocar umas estantes de... De ferro, né? Pra tá colocando as coisas que tu vai chegando. Beleza? Tem muita bagunça aqui ainda. Ali tem mais videogames, ó. Ali é um videogame meu que eu desmontei. Pra trocar madeira. Que é na Hapsberry, né? Beleza? E é aqui onde a gente sempre faz vídeo que eu acabei de sair daqui, né? Certo? Ah, deixa eu mostrar pra vocês o fliperama. Ó. Este é o fliperama, cara. Olha aí, show, né? Tô tentando organizar ele, tentando arrumar ele. Mas só que tá uma bagunça aqui ainda, cara. Todo dia eu venho, olho mais alguma coisa. Mas até agora não coloquei, não consegui colocar pra rodar. Mas a fé é a última que morre. Beleza, galera? Então é isso. Só queria mostrar pra vocês um pouco aqui do nosso ambiente, né? Vou deixar de tirar até uma foto aqui pra ser a miniatura. Tá show. Aí aqui eu vou deixar só os retrosão mesmo. Ali dentro vai ter, mas aqui eu vou deixar esse ambiente aqui mais retro possível, né? Beleza? Vou colocar uns quadros aqui também desse lado e tal. Vou trocar essas iluminações. Já comprei pra trocar. Beleza, galera? Então vamos ter diversos ambientes aí. Em breve. Em breve o que eu digo é durante esse ano, né, cara? Beleza? Então é isso, galera. Salve, salve, amigos. Aquele abraço.